Saiu a pesquisa de torcidas que diz ser a mais confiável da história. Realizada em conjunto pela CNN, Itatiaia e Quest, a pesquisa contou com 6.507 entrevistados de 16 anos ou mais de 325 cidades ao redor do país. As entrevistas foram presenciais entre os dias 29 de março e 2 de abril de 2023. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro de 1.4 pontos percentuais, pra mais ou pra menos. Bora lá pras 12 maiores torcidas. Na décima colocação, aparecem Bahia, Inter e Esporte empatados com 2% da preferência. Oitava colocação, Santos e Grêmio com 3%. Sétimo, Vasco, 4%. Na quinta colocação, igualada, a dupla de Minas, Galo e Cruzeiro com 5% cada. Quarto, São Paulo, 8%. Terceiro, Palmeiras, 9%. Segundo, Corinthians com o dobro, 18%. E o Flamengo lidera com 24%. Alguns números chamaram a atenção, polêmicos, como Atlético e Cruzeiro à frente do Vasco. E o Palmeiras ultrapassando São Paulo depois de muitos anos. Além de Bahia e Esporte figurarem no top 12 ao invés de Fluminense e Botafogo. E aí, o que achou?